Bolsonaro sanciona a lei que cancela o reboque em blitz e dá 15 dias para a regularização do veículo Será que os petistas vão querer participar dessa lei também? Eu vou dizer fora, Bolsonaro Bom dia Brasil, olha que notícia boa Presidente Bolsonaro sanciona a lei que cancela o reboque do seu veículo em casa de blitz É isso mesmo, você terá até 15 dias para regularizar a situação do seu veículo Antigamente tínhamos que pagar o reboque, os dias no parque do detrás caríssimo e a multa Agora não, você vai pagar somente a multa e você não vai ter o carro guichado Você vai ter até 15 dias para regularizar Ótimo, olha aí Antônio, forte abraço Forte abraço Beleza, se inscreve aí no canal, ative o sininho de notificação E se inscreve também lá no canal do arroba David Jackson Tire Tchau 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 Tchau